E aí gente, vou trazer um react pra vocês aqui de uma batalha aí, de uma cypher né, produzida pela Nativos Cru Produções Vou reagir a esse vídeo porque é uma cypher muito monstra que teve aqui em Manaus, eu acho que em 2013 Vou deixar o link da Nativos Cru Produções aqui na descrição do vídeo pra vocês conferir outras paradas que eles produziram também ao longo desses anos aí E vamos lá pro vídeo, reagir a esse monstro cypher que teve aqui em Manaus e com a apresentação do Fera, do estilo de Belém, é nóis Eita! Foda esse tempo aí E aí é o próximo Dequilo Um, dois, três, quatro Próximo Smiley, Smiley Um, dois, três, quatro Aplausos Aplausos Bom Aplausos É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso. 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 Essa니다. E aí? Pois é! Toma o palco! E aí? E aí? E aí? Colas! 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 Aquele abraço! Aquele abraço! Colas! Oh! Oh! Colas! Boa! Maricão! E aí? Cê? E aí? Cê? 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 E aí, tem que entrar com o entrega minha pásca? E aí, isso! 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 Estou pegando! Estou pegando! Só tem um monstro na mesa de rua! Melhor! Um, dois, três, quatro, dois, três, sete, oi, oi, oi! Boa! Boa! Gol! Aleluia! Cuidado, cita nisso! Cuidado que tá indo! Manaus, antigamente. DJ Galabanau! Boa! DJ Galabanau! Ele é o Big Step! DJ Galabanau! Boa! 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 Isso! Abre a roda! Ele tirou a camisa! Ele tirou a camisa! O nome dele! Vivo e formiga! Contagem regressiva pra acabar o gol! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Última entrada! Tava ele! Tava ele! Tava ele! Boa! 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 Não tem vencedor, só tem gladiador!